Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui, este é mais um episódio do Sapiens Cast, sejam todos muito bem-vindos a este episódio. Primeiro agradecer aí no nosso canal de cortes, a marca aí que a gente tem de 16, não, 6 milhões de views, né? Eu já ia jogar para 16, mas são mais de 16 mil Sapiens que nos acompanham lá, acompanham o nosso conteúdo que a gente coloca todo dia e também quase 9 mil, faltam 100 aí para a gente bater o nosso canal oficial, onde tem os episódios, né? Então, muito obrigado a todos e o mais importante, por favor, aparentemente esse algoritmo maluco do qual eu não entendo nada dele, depois eu começo a falar mais palavrões, mas no início eu vou me abster, mas faz o seguinte, curte ali, deixa um comentário, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e faz com que as pessoas que sentam aqui na frente para trocar ideia, faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Então, rapidinho, não vai custar nada, para, para aí que está fazendo isso, assistindo o episódio, então aperta ali, beleza? É isso, também se inscreve no nosso Instagram, Spotify, vai no Google, digita Sapiens Cast, tudo que aparecer lá é tudo nosso, compra livro, faz o que você quiser, mas isso ajuda bastante, beleza? Também agradecer investeweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazer investimentos em diversas áreas, seja na área de tecnologia, construção civil e por aí vai, que é um dos nossos patrocinadores. E também o Soul Torrefação Café, que fez um blend especial, então hoje você pode comprar em qualquer lugar do país e receber na sua casa, esse é um pacotinho pequeno, mas a gente tem até um, dois quilos de café, um blend feito chamado Soul Sapiens, em parceria com o Soul e com o Sapiens Cast. O link vai estar na descrição, então quer comprar? compra, recebe em casa, faz o café e acompanha um dos nossos episódios. Esqueceu algo, Hilário? Não, 100% do. Então, Hilário, muito obrigado também hoje aí na operação. É nóis, boa noite. Então, vamos lá. Seguinte, primeiro, para quem não conhece o convidado, eu vou dar uma prévia do que eu... o porquê eu acho que vocês devem acompanhar esse episódio do começo até o final. Acho que tem bastante assunto aqui para a gente conversar e ele entende bastante. Acho que a gente vai confabular bastante, passar nossa opinião. A gente não tem certeza das coisas, mas a gente acredita muito e eu sei que ele está vivenciando um processo muito legal, tanto no negócio dele, na empresa que ele criou na área de tecnologia, empreendedorismo. Então, é um cara que entende muito de esportes. Então, tudo isso, acho que para quem quer se motivar, quer entender um pouquinho das batalhas do dia a dia de um empreendedor e a preocupação que ele tem que ter tanto na saúde para poder performar, eu acho que esse é um episódio muito legal. Então, dito isso, eu estou aqui com o Manuel Victor, também conhecido como Mano, que é o fundador, acho que tu é o criador da tua empresa, se chamava M. Victor e acabou virando a Marvy, pós uma fusão. Não sei, tu vai me corrigir. Tu é crossfiteiro, a gente já trocou ideia sobre alguns assuntos super legais. Obrigado por estar aqui trocando essa ideia com a gente do Sapiens. Nossa, cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Essa audiência é super qualificada aí do Sapiens, né? Então, um dos pioneiros aqui da região na construção aí de um podcast. Então, muito legal, estou muito honrado por estar aqui. Espero que esse episódio possa contribuir de alguma forma aí para a audiência, trazer algum insight aí que possa transformar a vida de quem está nos assistindo. Faz sim, eu gosto dessa formalidade que a gente tem no início, assim. É legal, a gente começa a soltar uns negócios mais cabelos. Quando a gente estava, antes de começar aqui, a gente estava, ah, foda-se, não sei o que. Não, brincadeira. Cara, deixa eu começar te perguntando. A gente conversou um pouquinho, mas eu não sei da infância, de quem é o Manuel Moleque, assim. O que é que tu tem de lembrança dessa tua época? Da onde tu é? Cara, então, eu sou natural de Blumenau, né? Eu tenho 30 anos hoje, sou de 1992. Estudei sempre em colégio público, estudei no Vitor Hering, ali na Vila Nova. Então, boa parte da minha infância eu morei na Vila Nova. Depois eu estudei o ensino médio no CEDUP, na verdade, no Elza Pacheco, que era o que ficava dentro do CEDUP, ali na escola agrícola. Então, essa foi a região que eu me criei, digamos assim, como moleque, como jovem, adolescente, enfim. Cara, eu participei aí de teatro da igreja. Então, para quem é de Blumenau e aqui conhece, posso falar um pouquinho mais. Tem o Frei Pascoal, né? Que tem os franciscanos aqui de Blumenau e aí um deles é o Frei Pascoal e ele tinha esses teatros que eram teatros itinerantes nas igrejas e tudo mais. Então, eu morava na Vila Nova, participava do teatro do Frei Pascoal lá da Vila Nova. A gente viajava às igrejas e etc. E foi muito legal, assim, porque foi uma parte importante da minha formação. Eu comecei ali, cara, devia ter uns 12, 12 para 14 anos, assim, uns 2, 3 anos. Isso foi bem intenso, mas foi nesse período. E ali eu conheci muita gente, conheci música. Então, o pessoal da igreja era muito de tocar. Eu tocava na missa, esses negócios assim, tocava violão na igreja. Daí depois a gente tinha o grupo de jovens lá. A gente montou uma banda de pagode, daí eu comecei a tocar pagode. Já toquei na noite, cara, enfim. Mas esse é um pouco do começo, assim, da... Tá, mas peraí, volta lá. Vamos lá. De onde que surgiu essa questão do teatro? Foi uma ideia da... Tu é uma pessoa religiosa praticante ou... Então, os meus pais são católicos, né? E já foram mais praticantes, hoje não tanto. Eu sou... Não sou praticante hoje, não sou católico, mas não sou ateu. Então, sou cristão, digamos assim. Mas foi porque meus pais frequentavam a igreja. E bem nessa época de formação, assim, do adolescente, sabe? Que é uma época que os pais se preocupam muito, né? Pela questão de princípios, valores, etc. E aí, o Frei Pascoal, ele ficava vendo quem... E frequentava a missa no domingo ali. E, olha, aqui tem um casal que tem um filho, mais ou menos na idade ali, que pode participar do teatro. E aí, ele fez um convite. E aí, comecei a participar e foi embora, assim. E o legal é que era um grupo de jovens. Então, tinha gente de tudo que é idade, assim. O pessoal era bem bacana. Então, foi um pouco por conta da religiosidade. Mas também foi muito porque era um grupo de jovens lá e tal, que se reuniu. E aí, a gente ia ensaiar as peças de teatro. Daí, depois tinha janta, não sei o quê. Daí, a gente ficava tocando violão. Então, foi um pouco da minha juventude, assim, né? Você tem alguma lembrança dessa época? Alguma memória de alguma peça em específico? Algo que te marcou desse período como ator? Cara, eu acho que, assim, das peças em específico, não. Mas foi marcante porque a gente viajou bastante. Então, a gente conheceu, por exemplo, os seminários da região e também o Seminário de Agudos, que é o maior do Brasil, se eu não me engano. Então, a gente foi para São Paulo. A gente viajou muito por conta do teatro. Caraca! E aí, eu conheci um pouco desse lado, assim, da formação religiosa, né? E, por curiosidade, o meu pai também já foi religioso. Ele teve uma passagem pelo seminário. Ele já foi seminarista. Porque meu pai é um pouco mais velho. Eu sou temporão, né? Como dizem. E, na época, essas pessoas iam para o seminário justamente para buscar a educação para, principalmente, quem não tinha muita condição, né? Então, o meu pai foi seminarista, mas não seguiu a vida religiosa. Então, foi curioso. Porque eu, como criança, meu pai já não, obviamente, já estava fora da igreja. Mas eu pude conhecer um pouco sobre isso, assim, sabe? Então, acho que essa é uma das coisas mais legais, assim. A gente ter visitado vários lugares diferentes e tudo mais. Um negócio diferente, assim. Então, acho que pouca gente conhece isso, assim. Eu não faço ideia, exato. Eu tenho a curiosidade de saber como é um... Como é que... É um seminário, seria isso, né? Exato. A questão... É, realmente, eu acho que a aprendizagem que essa galera tem, a leitura, o conteúdo que eles têm acesso a... Cara, da hora. Da hora. Um negócio diferente, assim. Um negócio bem fora da curva, né? E tem umas coisas curiosas, assim. A Dani, que é minha noiva hoje, o pai dela era padre, a mãe dela era freira. Olha que coisa doida. Eles se conheceram na igreja e tiveram ela, tipo, também... Ela também é temporona, digamos assim, né? Eles eram mais velhos e tudo mais. Então, tem todo um rolê aí religioso envolvido na minha família, na dela, enfim. Mas a família de vocês já se conheceu? Nada. Não, vocês se conheceram e daí... É, a gente se conheceu e daí eu soube da família dela e ela soube dessa minha passagem pelo teatro e tal, mas foi totalmente por acaso, assim. Engraçado. Caraca. Cara, é doideira. E seguindo nessa... Bom, acho que... E essa questão do teatro, eu acho que é um negócio muito louco e eu admiro muito quem tem essa experiência. Porque, cara, acho que independente se tu é moleque com 12 ou 14 anos, a desenvoltura é que tu tem que fazer aquilo, que tu aprende nessa idade, né? Com o teatro. Eu nunca tive oportunidade, mas é que eu acho que, sabe? É excepcional, assim. O como talvez isso tenha impactado quem tu é hoje, a forma que tu se porta, como nos negócios tu fala, tu gesticula, a vergonha que talvez tu perdeu. Talvez não perder, mas tu rompeu o medo que tu talvez teria fazendo uma apresentação de teatro, né? Com certeza. E, pô, a gente apresentava pra muita gente mesmo, assim, sabe? É, sim. Qual foi a maior... Tu lembra? Quantas pessoas, mais ou menos? Cara, não lembro, mas pensa que, sei lá, a Igreja da Vila Nova lotada ali, eu não faço ideia quanta gente, mas é gente pra cacete. Porra, sim. É gente pra cacete. Agora, ah tá, entendi a dimensão pra uma igreja, ou seja... Exato, pensa a Igreja Matriz aqui de Blumenau lotada. Era... E a gente, criança, apresentava lá. E eu acho que... Tá, mas era o quê? Desculpa, era tipo Natal, assim? Era Páscoa? Não, é. As peças eram sempre passagens, né? Então, obviamente, Natal e Páscoa sempre tinha, né? O teatro, mas tinha outras passagens da Bíblia que eram transformadas em peças teatrais. E um negócio legal também, não é só a questão da desenvoltura, mas também a questão de muito cedo a gente teve que aprender a ser mais independente. Porque pensa que o Frei Pascoal botava, sei lá, 20 jovens no ônibus ia pra São Paulo. Cara, é... Tudo molecada. Então, a gente tinha que aprender a se virar sozinho, tinha que aprender a respeitar o grupo, respeitar as pessoas mais velhas, entende? Então, assim, foi um aprendizado muito legal, sabe? Acho que foi um amadurecimento bem interessante, assim, e com certeza faz parte da minha trajetória, né? Que nem o Steve Jobs diz lá, né? Connecting the dots, né? Então, pô, a gente vai conectando os pontos e a gente vai entendendo por que a gente tá aqui hoje. Acho que foi bem importante. E música? Nessa época, tu já tinha alguma vivência, alguma experiência com música? Ou quando que chegou nessa... Tu sabe tocar o quê hoje de instrumento musical? Cara, eu comecei tocando violão, daí eu toquei... Cheguei a tocar na missa, na igreja e tal, e aí a gente teve essa banda de pagode, que a primeira banda de pagode que eu toquei era da galera do teatro, daí eu aprendi a tocar cavaquinho, daí depois eu aprendi a tocar pandeiro, então eu toco meia dúzia de coisa, assim, não sou músico profissional, longe disso, mas a vida do pagode foi um pouco mais longe, assim, eu toquei na noite, toquei na época da Delay, da Expresso... É, cara, a gente abriu o show do Pixote na Rivagem, umas coisas doidas, assim, mas... E foi legal, assim, foi uma época importante, mas nunca fui músico profissional de, ah, eu vou seguir carreira, eu vou ganhar dinheiro com isso, esse, na verdade, era sempre o motivo das nossas bandas que eu tocava acabarem, porque sempre tinha alguém que falava assim, não, vamos tocar mais, vamos ganhar mais, e daí, puta, não, cara, tô fazendo faculdade, não é o rolê, sabe? Tipo, a gente tocava de brincadeira, assim, né? E aí, a banda sempre acabava por isso, porque tinha dois, três que queriam ser músico, e dessa galera que eu toquei, tem gente que toca até hoje na noite, então, é, se tu for lá, tem o Ninho aqui de Blumenau que toca pagode, tem os caras lá, o De Leon, enfim, os caras que são músicos profissionais, eu já toquei com esse cara tudo, entendeu? Mas foi, foi... Tá, mas deve ter alguma história dessa época, porque quem toca na noite deve ter alguma coisa, talvez desse dia que vocês abriram o show do Pixote, ou algo que tem, que aconteceu? Cara, pior é que eu sou... Não, mas tudo bem, talvez isso venha, ou talvez nem possa contar aqui, brincadeira. Não, 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 tô zoando. Não, mas pior é que, cara, eu não me lembro, é que aconteceu muita coisa, daí eu não me lembro algo específico, assim, que foi muito marcante, mas... Ah, de modo de almoço... Cara, eu comecei a tocar com 14, sei lá, uma coisa assim... Porra, mas foi até qual idade? Cara, até no começo da faculdade eu ainda tava tocando, só que daí foi idas e vindas, assim, sabe? Então, eu parava, daí de repente apareceu outra banda, daí eu tocava. Nessa época que eu tinha 14, 15 anos, tinha uma galera de Brusque, que a gente se conheceu em Balneário no final de ano, e aí a gente, eu tocava cavaco e eles não tocavam, cavaco era tudo percussionista, um toca pandeiro, um tan-tan e tal, e daí nessa época eles vinham aqui em Blumenau me buscar, pedir autorização pra minha mãe, pra eu ir pra Brusque tocar com eles na noite lá, esse negócio hilário, assim, sabe? Que tipo, enfim, um jovem de 15 anos é difícil isso acontecer hoje, né? Então, com 15 anos eu tava tocando na noite, assim, e foi massa, foi um amadurecimento interessante, assim, também. É parte dessa tua questão dessa independência, né? Exato. Também legal dos teus pais, tipo, porra, liberarem, o cara saiu do teatro da igreja pra tocar pagode na noite, então, tipo, realmente, eles têm que confiar em ti, assim, e acertaram, né? Acho que sim. Acho que não, mas, tipo assim, tais aqui hoje não tá na história, né? Não, mas é, foi importante, cara, é legal, né? Assim, a gente vai fazendo umas coisas que, às vezes, hoje é engraçado lembrar disso hoje, porque, cara, eu acho que fazia muitos anos que eu não falava do rolê do teatro, olha só que engraçado, e mais faz parte da trajetória, né? Interessante. É, o teatro, a música, e depois disso, tu entrou na faculdade, então, assim, a tua vida nessa época, a faculdade foi o que virou a chave pra tu parar, não parar, pra tu ir reduzindo a questão da música, até porque não dava pra conciliar, talvez, uma coisa com a outra. Sim, é, que eu tive, na verdade, assim, digo até o privilégio hoje, que poucas pessoas acabam tendo, de começar a trabalhar só quando eu fiz os oito anos, então, até o meu ensino médio, eu só estudava, né? Não, enfim, estudava no colégio à tarde, de manhã eu tinha tempo, então, é, eu tinha esse tempo livre ainda pra me dedicar, porque tocar na noite, é, tem uma questão que tu tem que ensaiar, sabe? Pô, tinha ensaio durante a semana e tal, então, não era lá, só ir lá e tocar, né? Essa é uma das coisas que pouca gente vê, inclusive, do mundo da música, que é, pô, o músico ensaia durante a semana, vai lá, passa o som três, quatro horas antes, ele vai pra casa, toma banho de roupa, daí vai pra lá de novo, daí diz, cara, é uma função sinistra, assim. Então, enquanto eu tinha energia e tempo pra isso, a gente foi tocando, e aí, quando eu fiz os oito anos, que eu comecei, que eu entrei pra faculdade de administração e comecei a trabalhar, é, durante o dia, né, período integral, aí, cara, não tinha mais como conciliar as coisas, daí eu fui reduzindo, naturalmente, e foi ficando como pra trás, assim, esse hobby, né? Agora, sexta-feira, a gente tem o chá de bebê, de chá revelação de um amigo nosso, que vai ser no deck da Rivagem, a gente vai fazer um samba, porque ele era o cara do vocalista da banda. Ah, que da hora! Então, assim, de vez em quando isso volta, assim, sabe? Mas é mais como algo nostálgico mesmo e super divertido que... É, mas realmente pode ser uma coisa que num momento, claro, a gente tava falando isso um pouquinho antes da gente entrar, o como a tua vibe nesse momento, tu, a sua esposa tá muito focada nos negócios, no que vocês estão construindo, e quem sabe no momento quando essas coisas estabilizarem nesse quesito, talvez o pagode, a música seja uma coisa que vire algo recorrente, um hobby pra ti, como eu... Quem tem isso como exemplo, acho que o Green, que gravou aqui, o Rodrigo, que é do Lasqueiras e tal, que no fim acabou voltando com o tempo um hobby que os caras mantêm, assim, ou outras pessoas, né? Não, com certeza, é uma coisa que eu... Eu me cobro hoje, de não tá tocando... Pô, nem o meu violão tá lá, largado, não sou capaz de... Sabe, eu toco violão quando... Semana passada teve rap da empresa, a gente contratou um cara pra tocar violão, eu toquei, sei lá, umas 20 músicas lá, sabe? Pô, mas são 20 músicas? É, então, mas eu digo assim, é uma coisa que, sabe, difícil de lembrar as músicas que tu toca e tal, e é uma coisa que eu me cobro, assim, pô, deveria tá tirando tempo pra isso, mas a vida é uma loucura, né? Qual a música que tu mais gosta de tocar no teu repertório? Não tem uma que seria, tipo, não, essa daqui pra mim é... Cara, acho que não, eu sou, eu gosto de música boa, assim, sou bem eclético, mas, pô, o que que é música boa? Música com qualidade, assim, sabe? Qualidade musical, qualidade, tipo, um vocalista bom, então, assim, eu não sou muito de... Ah, eu gosto de só ouvir pagode. Não, se o pagode for uma merda, é uma merda, se o rock for uma merda, eu acho uma merda, então, eu gosto de música bem produzida, assim, e tal, então, eu não sou muito de... Ah, essa aqui é meu favorito, eu gosto disso, tipo, eu gosto pra cacete, sei lá, de Blink, de Link in Park, sabe? De umas coisas assim, que devo estar muito, é pagodeiro? Sim, mas eu gosto de música boa. Uma coisa não tem nada, é, mas a galera não consegue entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que tu, é, o fato de tu gostar um não quer dizer que anula o outro, mas é legal, duas coisas que eu acho que é interessante, uma, tu vê a música com um olhar técnico, né? Então, assim, é diferente, aquela melodia me pareceu boa, não, tu entende a construção, assim como a galera me pergunta muito sobre o comediante, às vezes eu falo, não, eu vejo além do que ele tá fazendo no ato ali, eu entendo quando que ele fez o setup, quando que ele fez o punch, por que que eu achei genial aquela piada, que às vezes as pessoas não riram, mas eu achei ela interessante, às vezes é a mesma questão da música, tu tem uma música que talvez tu aprecie, que talvez o público talvez não seja fissurado, mas tu entende e aprecia ela de uma forma diferente. E o outro ponto que eu ia conectar, eu esqueci, já vai vir, vamos continuar contando. Mas só fazer um comentário de comédia, esses dias eu tava vendo um vídeo do Alfonso Padilha e tal, e daí eu reparei um negócio que eu nunca tinha pensado, ele tá contando uma história, uma narrativa, enfim, e daí ele para e começa a contar outra coisa, daí ele desenrola, desenrola, daí de repente ele volta. Cara, e ele faz isso repetidas vezes, só que quando tu não percebe isso, é natural, é muito engraçado, assim, é uma técnica... Tem, se é esse, eu acho que nesse desenho que tu quis dizer, é que assim, tem o que eles chamam de callback. O callback é realmente, ele foi lá, ele tava falando sobre algum fato específico sobre pagode e beleza, aquilo morreu. Foi uma piadinha que entrou o pagode, em algum momento lá numa outra piada nada a ver, ele usa aquele punch de novo e conecta com aquela história do início, que é o que eles chamam do callback, é animal, todo comediante tenta ter o máximo, o melhor callback possível, assim, que daí geralmente ele te dá uma sensação, filha da puta, ele conectou essa história com aquela no início. É muito legal. É, mas... Ah, lembrei, tu acabou de me explicar o porquê que eu queria conectar, que é o fato de que a galera não entende, seja na música, depois a gente vai falar sobre a questão do empreendedorismo, mas assim, o esforço que o músico tem e o quanto que ele tem que praticar pra performar, pra atingir o sucesso, ou só pra tocar na noite já é foda. A mesma coisa que eu ia dizer o comediante, por exemplo, ninguém vê o quanto... Eu lembro do Afonso Padilha em 2009, quando ele vinha abrir show aqui pra fazer cinco minutinhos, entende? E eu olhava assim, tipo, porra, o moleque tava aprendendo, eu já fazia mais do que ele, só que, o que acontece, o moleque lê pra caralho, estuda, entende a técnica, eu tava falando com o Irineu esses dias e falou, cara, eu assim, o meu momento de estudo é eu tá vendo, consumindo conteúdo, às vezes vendo especial no Netflix, lendo um livro, fazendo isso, o que às vezes pras pessoas que dizem assim, o cara tá no sofá, ó, fazendo porra nenhuma, ele falou, não, pra mim é o meu processo criativo de estudo pra eu entender o que tá acontecendo. Então esses caras, meu, o Irineu mesmo, desde 2015 que ele tá lá, batalhando, escrevendo, eu lembro da gente fazer show pra cinco pessoas. ele tava querendo levar aquilo como profissão. Eu voltei a fazer, porque eu fazia em 2009, voltei a fazer em 2015, só porque eu já tinha texto que eu já tinha feito no passado, vi que uma molecada tava começando a fazer, eu falei, ah, vou fazer junto, é diversão. Fez as primeiras apresentações, porra, eu mandava ver. O Irineu, o Danilo, a galera tava assim, não mandava, tomava água, que eles dizem. Aí voltava, escrevendo assim, tá, essa piada acho que não entrou isso, essa piada não entrou aquilo, vou testar isso aqui de outra forma, vou testar assim. Independente se o show era uma merda, só que a galera vê, sei lá, desde que estourou há três anos atrás pra cá, assim, como empreendedorismo, não vê o quanto que o cara tá tomando na cabeça a tempo pra caralho, né? É, com certeza, e cara, tudo é assim, é consistência e longo prazo, né? A gente, eu já caí nessa duas vezes, né, nos outros dois negócios que eu tive que deram errado, né? E é a ansiedade pelo resultado no curto prazo, assim, né? Isso é, cara, isso é pra tudo, né? É pra academia que o cara vai e desiste, é pra música que o cara tenta e não, pra empreendedorismo, então, assim, é a consistência, né? Todo mundo fala de motivação, né? Só que no fim do dia o que importa realmente é a disciplina e a consistência, né? É verdade. Tuco, tá, isso é um negócio bem diferente, né? Porque tu começou a trabalhar com 18 anos. Muita gente vem, caralho, porque eu trabalho desde os 14, por isso. O que eu mais vejo hoje, meu Deus, quando tu vai ver vídeo motivacional, vídeo motivacional eu não digo, mas a galera da internet lá, não, porque eu com 13 anos tava levantando caixa, sei lá, não tenho nada contra, mas, sabe, não quer dizer que essa é a regra, né? Então, é legal, tu tá colocando essa visão, tu começou de um jeito diferente, começou com 18. É, e por isso que eu disse já que eu me sinto privilegiado por isso, né? Porque eu pude aproveitar um pouco mais da minha juventude, digamos assim, quando teve gente que teve que talvez começar a trabalhar mais cedo. Então, acho que não... Primeiro, não tem certo e errado, né? Tem o que funciona e tudo mais, e a galera confunde muito também extensidade de tempo com intensidade. Então, assim, cara, o quão intenso você foi naquilo que, naquelas experiências que você teve? Você falou ali, ah, do comediante e do músico, né? É, cara, o... O Cole Bryan, né, ele fala, naquele vídeo que ele fala do Mamba Mentality, né? Ele fala de, ah, se uma pessoa, um jogador regular, ele treina duas vezes por dia, treina um treino de manhã e um treino à tarde. Daí ele começou a pensar, e se eu acordasse às quatro da manhã? Daí eu vou lá, treino, sei lá, das cinco às sete, dou um tempo, descanso, como, das nove às onze, e eu treinava quatro horas, quatro vezes por dia. E daí tu começa a colocar isso ao longo dos anos, tu começa a abrir um gap enorme. Então, assim, extensidade de tempo é diferente de intensidade. Às vezes tu tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, e isso não quer dizer nada. Então, o quão intenso você foi e o quão disposto você tá a tropeçar e levantar e continuar e ser persistente, ser resiliente. Então, acho que isso tem um peso muito grande também no sucesso, né? O que as pessoas dizem que é o sucesso, né? Apesar de sucesso ser bem... Subjetivo. Subjetivo, é de uma forma bem... Cada um enxerga isso de uma forma, né? Dezoito anos, tu resolveu fazer administração, é isso? É isso aí. E tu começou a trabalhar com o quê? Cara, meu primeiro emprego informal foi vendedor de carro no Vale Out Shopping. Então, eu fiquei lá, sei lá, dois meses. Porque meu pai trabalhou com... Meu pai era comerciante, ele vendia carro. Ele teve garagem de carro na 470, pra quem é da região aqui sabe quantas tem lá. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele já não tinha mais garagem. Ainda ele era agregado, né? Que ele chama, ele compra e vende carro, mas deixa na garagem de terceiros. E aí, ele arrumou um emprego pra mim na garagem de um amigo. Foi isso, né? E tu curtia carro? Sempre curtiu? É, eu gosto de carro, né? Hoje eu não sou mais tão aficionado. Não pra agora, pro futuro com certeza. Mas... Daí eu comecei a trabalhar numa garagem de carro, porque foi o que ele arrumou pra mim lá. Então, ele pagou a minha primeira mensalidade da faculdade e falou, vai com Deus, né? Vai vir agora. É, vai que o mundo é teu. E aí, eu comecei a trabalhar lá nessa garagem. Só que aí, teve um domingo que eu fui na casa de um amigo meu, que é amigo de infância, desde a época do teatro, que eu conheci na igreja, né? Então, sempre... Enfim, olha só que conexão, eu nem me lembrava disso, assim. E aí, o pai dele tem uma importadora aqui em Blumenau. E bem na época, a mãe dele era financeira da empresa e ela tava precisando de um auxiliar administrativo que a menina que era auxiliar tinha saído. Ele tinha começado a fazer administração, tinha uma vaga de auxiliar administrativo, numa empresa que eu sabia que o dono tinha uma certa confiança. Foi no domingo, segundo eu tava empregado. E ali foi meu primeiro emprego, assim... Formal. Formal, registrado. E fiquei quatro anos nessa empresa. Então, eu comecei a conselhar administrativo. Daí, eu virei o financeiro da empresa mesmo. E fui crescendo. Daí, depois, a mãe dele, que era financeira, saiu da empresa. Foi, enfim... Saiu da operação e eu toquei o financeiro. E ali, foi uma puta de uma escola, porque eu não fazia só o financeiro. Eu fazia o financeiro, o RH, resolvia os problemas. A empresa era uma importadora, então eu falava com o fornecedor na China, mandava vir importação, fazia formação de custo, dava entrada no sistema de nota de importação. Cara, fazia um monte de coisa. Então, eu aprendi muito, muito rápido, assim, sabe? Que é o que eu te digo de intensidade, sabe? Às vezes, tu passa anos fazendo sempre a mesma coisa. Ali, cara, em quatro anos, eu aprendi muita coisa. E aí, eu só saí de lá quando, de fato, não tinha mais o que eu aprender, assim. Eu me senti estagnado. Falei, cara, tem eu, o dono, tinha uma outra gerente lá, que era uma gerente geral, assim, na empresa, que era a sobrinha dele. Então, foi, cara, não estava fazendo mais sentido. E aí, eu saí de lá e fui trabalhar na Raco Etiquetas, na área de importação. Tinha experiência de importação, fui trabalhar na área de importação lá. E lá, eu conheci a Dani, que é a minha noiva, né? Então, quando eu conheci ela, era par. Também trabalhava na importação. Ela também é formada em Comex e tal. E aí, a gente não podia ter um relacionamento aberto, assim, para a empresa, porque não podia, pares, né? Ter relacionamento e tal. E aí, aquilo começou a gerar um certo desconforto no gerente, não em nós, né? Porque a gente era, tipo, foda-se, né? Sim. E aí, a gente percebeu que ia dar uma zedada. E bem nessa época, o meu amigo, que foi, o pai dele lá tinha me convidado a trabalhar, ele me chamou de novo para trabalhar lá. Só que daí ele falou assim, cara, faz o seguinte, eu quero que tu seja sócio minoritário, tem uma partezinha aqui da empresa, vamos construir a empresa junto, não sei o quê. E aí, eu falei, tá, beleza, faz sentido, vamos embora, fazia sentido, porque eu também estava com aquela situação na Raco ali. E aí, eu voltei para essa empresa, e ali eu fiquei mais quase dois anos, que daí foi quando eu empreendi a primeira vez. Eu saí de lá para empreender. Então, na verdade, assim, eu já era empreendedor, porque eu tinha essa participação minoritária, mas o empreendimento solo, digamos assim, foi o primeiro. Vamos lá, calma aí. Volta que foi bastante. Tu chegou a vender algum carro? Vendi, pô, vendi. Não, não, vendi, vendi. Tu lembra o primeiro carro que tu vendeu, talvez? Cara, eu vendi, acho que o primeiro carro foi um Corsa, assim, sabe esse Corsa 96, assim, 98, assim? Foi um Corsa. E, cara, eu vendi uma vez um aparati muito podre, velho, é uma aparati quadrada, meio muito zoada, assim. Aquela que para o cara mexer mesmo. Não, não, não dava para mexer, ela era muito podre, literalmente. Tipo, eu acho que foi 600 reais o carro, assim. Não, não, sério, lixo total. Cara, e eu lembro que era um cara que, se eu não me engano, ele tinha um restaurante e ele estava precisando de um carro para fazer alguma coisa e eu lembro que eu falei para ele, cara, como é que tu vai conseguir fazer o teu rolê com esse carro? Ele falou, cara, eu estou quebrado, eu preciso comprar isso aí, é isso aí mesmo, e eu vendi aquela aparati. Aquilo foi um negócio engraçado, assim. Mas vendi alguns carros, sim, claro, foram 60 dias, né? Mas foi massa, foi uma experiência diferente, assim. E eu tive a experiência de, entre aspas, trabalhar no shopping, né? Trabalhava sábado e domingo e folgava segunda, que é um... Porra, é foda, né? É foda. Enfim, quem trabalha sabe, né? Que não pelo trabalho em si, mas por tu estar sempre ao contrário da grande maioria das pessoas, né? A galera está curtindo, tu está trabalhando, né? Sim, não ser algo diferente de quando tu está no quesito empreender, tu está trabalhando ali, feliz, fazendo aquilo ali, tu está tentando vender o carro. Bom, é diferente. É diferente. A vibe é outra. É, eu acho que o empreendedor, ele não tem vida pessoal e vida profissional. É uma vida só, é tudo misturado. Eu falo que eu trabalho 24-7, tipo, enquanto eu estou dormindo, não, mas eu estou descansando para estar bem quando eu acordar, né? Mas desde o momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, eu estou pensando no que está acontecendo. Bom, tu sabe, né? Não preciso falar muito. Sim, mas às vezes as pessoas talvez não tenham essa percepção. Elas não vêm da mesma forma que elas não vêm. Como é o fato do comediante, do artista em si, do músico, né? Mas assim, quando que tu conheceu a Dani? Tu lembra quando tu começou na Raco? Porque, beleza, daí tu começou a trabalhar com esse teu amigo, com o pai do teu amigo ali, e ali te deu um outro universo, em que tu começou a ter autonomia, começou a consumir informação nova e desafios novos, então aquilo ali, porra, te deixou motivado. Aí tu foi para a Raco. Aí na Raco tu conheceu a Dani. Tu lembra do dia que tu conheceu a Dani? Cara, eu sou uma pessoa bem ruim de memória. Eu sou, eu tenho uma memória... Eu sou o cara, tipo, quando... Eu tenho uma memória bem seletiva, digamos assim. É, mas eu lembro até mais por conta dela, porque ela conta isso para os outros, que eu fui bem babaca quando a gente se conheceu. Ela falou que... Que, meu, que curioso, otário. Mas eu lembro que... Cara, eu fui trabalhar, camisa social e tal. O primeiro dia eu cumprimentei. Ah, tudo bem, eu sou o Manuel e tal. E ela falou... O que é essa metida aí, sabe? Tipo, nesse sentido assim, né? E pá, enfim... E esse foi o dia que a gente se conheceu, mas eu tenho uma cara meio de babaca, assim, para quem eu não conheço, assim, sabe? Eu não sou muito de mostrar o dente, sabe? A Dani é cara... Porra, a Dani faz amizade com todo mundo e faz bagunça. Onde ela está é bagunça, assim, sabe? Eu já não sou esse cara. Então, às vezes, eu sou um pouco mais... Por mais que eu não sou introspectivo, eu vou de boa. E daí ela foi interessada. Mas foi isso. Eu tenho... Cara, eu tenho essa mesma percepção, sabia? De... Não de ti, de mim. Aham. De que a galera, às vezes, acha que... Ah, porra, o cara faz isso, faz aquilo. Não, é super descontraído, é super querido. Cara, eu sou... Eu sempre sou gentil com todas as pessoas. Sempre você. Mas eu não sou uma pessoa que, às vezes, eu chego... Sabe? Sim. Tem pessoas que tem um carisma que quando entra no ambiente, tudo bem, pá. Eu, cara, eu sou... Em ambientes sociais, eu sou um pouco... Sim. Introspectivo, assim, às vezes. Eu não sou um cara que sai... Fica na tua. Pai, aí, como é que você está? Que saudade. Cara, eu não sou muito de conversar. O Hilário está ligado. Eu sou meio bicho do mato em alguns quesitos. Por mais que quando você está no evento, você acaba fazendo social. Claro. Mas eu não sou um cara que ama fazer social. Eu sou super sincero. Sei que é importante, mas eu não sou um cara... Eu sou um cara de poucos e bons amigos, assim, sabe? Eu não tenho... Não sou aquele cara que tem um monte de amigos e tal. Cara, eu tenho poucos, mas bons amigos, assim. Então, enfim. Massa. E o... Vamos lá. Tu estava na Raco. Como é que foi esse teu primeiro negócio? Então, o primeiro negócio... Eu voltei lá para a empresa do pai do meu amigo e essa empresa era uma importadora, como eu falei, e eles tinham uma outra empresa que era uma pequena fábrica. Dentro de um mix de produtos, eles importavam praticamente todos e um especificamente eles fabricavam. Então, ele aprendeu lá a fabricar um tipo de correia industrial, um negócio que ninguém sabe o que é na maioria das vezes, enfim. Basicamente, para simplificar, quando tu vai numa esteira de academia, tu anda em cima de uma lona e aquela lona é uma correia. A gente chama isso de correia, né? Então, tem a correia de transmissão de força, transmite força entre duas polias ou algo do tipo, e tem a esteira transportadora, correia transportadora. Então, essa empresa importava correias transportadoras para tudo que é segmento, inclusive essas de academia. E aí, tinha um modelo específico que ele fabricava, que era um modelo para elevador de caneca, que é... Sabe, o silo tem aquele elevador na lateral que tem a... Sei. Talvez, enfim, a maioria da galera não sabe, mas tem o silo e como que faz para o grão ir lá para dentro do silo. Tem um elevador que a gente chama de elevador de caneca, que tem uma esteira e tem um monte de canequinha literalmente parafusada. Ela puxa o grão e joga lá para dentro. Então, ele fabricava esse negócio aí e na época ele tinha um sócio, né? Ele tinha um sócio que era sócio nessa operação e eles se desentenderam, enfim. E o sócio saiu desse negócio e montou uma concorrente da principal, da importadora, porque ele também sabia de onde importar, enfim. E aí, essa empresa que ele tinha, que era uma pequena fábrica, que meio que o sócio tocava, ele ficou meio desgostoso e falou, ah, quer saber, eu vou fechar essa porra e foda-se. Daí, ele pegou essas máquinas, botou no pátio dessa empresa principal lá e abandonou. E eu, por conhecer os fornecedores, por conhecer o mercado e tudo mais, eu vi naquilo ali, puta, e se eu botasse isso para rodar, não sei o quê? E daí, eu sabia que aquela empresa tinha um pouco de dívida tributária, que não tinha sido paga e não sei o quê, e eu também não tinha muito capital. Daí, eu fiz um bem bolado e falei, Maurício, é o seguinte, eu quero fazer um acordo contigo aí, quero sair aqui da General Belt, que é a empresa que eu trabalhava, e eu quero montar uma empresa para mim, eu vou pegar essas máquinas, eu assumo a empresa, assumo a dívida tributária, bota um dinheiro aqui, dou o meu carro junto, fiz um rolo lá e abri o primeiro negócio. Isso foi em 2015. E aí, nessa época, em 2015, a Dani saiu da RAC e veio trabalhar junto. Então, como a gente estava começando um negócio, eu precisava fazer essa parte comercial na rua e produção, era uma fábrica, né? E enfim. E aí, a Dani veio fazer o administrativo financeiro e cuidar dessa parte de back office, assim, né? E aí, a gente, desde ali, ali foi o nosso primeiro, foi a minha primeira empresa e também foi o nosso primeiro empreendimento juntos, ou seja, o negócio que a gente tem hoje é o nosso segundo empreendimento juntos, né? Então, ali, a gente foi uma escola bem massa. Cara, daí isso deu um rolo, enfim, um rolo no que sentido? Eu vendi metade dessa empresa para um sócio de Porto Alegre, daí a gente mudou para Porto Alegre, a gente foi morar junto lá, foi daí, eu pedi ela em noivado nessa época, porque a gente namorava, eu morava sozinha, ela morava com os pais, daí a gente foi para Porto Alegre, daí eu pedi ela no noivado, a gente montou a parte... Enfim, daí ficamos um ano e pouco em Porto Alegre, daí se desentendemos com o sócio, entendemos que sociedade não é brincadeira, voltamos para Blumenau, então teve toda uma história, uma trajetória. Mas a empresa estava para chegar nesse ponto quando tu pegou ela, tu fez ela crescer, tu alavancou ela? Ela saiu do zero, não tinha faturamento nenhum e a gente botou rodar e a gente chegou a faturar, sei lá, uns 100 mil reais por mês, alguma coisa assim, era uma empresa de pequeno porte, mas faturava só um milhão por ano. Não é pouca coisa, né? Mas aí a gente teve um... A gente tinha muito problema de qualidade, né? Enfim, era uma indústria, a gente não tinha dinheiro infinito para fazer máquina, tipo, pô, é muito caro, eu não sou engenheiro, então assim, a gente tinha muito problema de qualidade e esses problemas de qualidade começaram a afetar a empresa porque tinha devolução e aí, pô, devolução é o refugo do refugo, é ter um material que foi para o lixo, tomar um job que foi para o lixo e aí a gente começou a ter problema. E a gente entendeu que para a gente resolver isso a gente teria que botar mais dinheiro na empresa. E aí eu estava vendendo para um cara de Porto Alegre e esse cara de Porto Alegre viu em mim um potencial sócio porque ele tinha uma empresa semelhante a essa que eu trabalhei aqui em Blumenau, importadora, mesma coisa. Então eu fui para lá gerenciar o mix de produto inteiro e esse produto era um que agregava. E aí a gente fez uma sociedade mais por business, né? E aí tu sabe que sociedade não é brincadeira, né? Então no começo fluiu e depois os princípios e valores não estavam alinhados, deu ruim, né? E aí como a gente estava longe de casa, longe da família, longe dos amigos, eu falei, cara, foda-se, vamos voltar para Porto Alegre, uma cidade complicada também, segurança pública e tal. Estava uma crise bem sinistra sem segurança pública quando a gente morou lá, crise da polícia militar e tal, não tinha polícia, cara, um negócio cabreiro, assim. E guerra de facção, um negócio embaçado. É, não, embaçado, embaçado, assim. Teve uma situação uma vez que uma menina que trabalhava no comercial não foi trabalhar porque na porta da casa dela tinha um corpo, tipo, todo picado, porque ela morava num bairro meio cabreiro, assim. Então, assim, bem pesado, assim, sabe? E aí, tudo aquilo começou a pesar demais. Falei, cara, não faz sentido, né? Não precisa disso, né? Não precisa. Então, a gente era super jovem, não que não somos ainda, mas, falando, cara, vamos começar do zero e deu, né? E daí a gente voltou, enfim. E daí a Dani foi trabalhar no Banco Bradesco. Ela ficou três anos no Bradesco, lá no setor de câmbio, como ela também trabalhava com financeira importação, né? Então, fazia sentido, passou lá na entrevista e tal. E eu virei sócio do Eder e do Gulas quando eu voltei, né? Então, esse foi o meu segundo rolê de empreendedor que a gente começou a empreender com o Gulas. Enfim, ele tinha duas lojas aqui, a gente chegou a ter cinco lojas, a gente montou uma loja em Balneário, uma em Timbó. Em Blumenau tinha uma que era só delivery no centro. E, enfim, a gente começou a tocar esse negócio e depois também por alguns motivos, principalmente pela loja de Balneário, que é um mercado muito foda, assim. Meu, Balneário é foda. Eu cheguei lá algumas vezes. Pô, eu sempre gostei, mas, realmente, Balneário é um lugar... Cabreiro. Porque, assim, Balneário é tudo caro, né? Então, o aluguel da loja era 15 pau, o salário base era 2 contos, sabe? Tipo assim, é muito difícil tu manter uma operação lá, né? E, tanto é que se tu for lá em Balneário, tu vê como muda, né? Mudam as operações, né? Então, o cara que comprou a nossa loja já vendeu e o cara que comprou do cara que comprou a nossa loja já vendeu também. Já vendeu também. Então, assim, nesses últimos, sei lá, três anos mudou três, quatro vezes já de... E, cara, é sempre um caminhão de dinheiro, né? Pra montar uma loja, desmontar, enfim. E aí, essa loja de Balneário meio que cagou com o resto das operações, assim, sabe? Dava muito prejuízo. Consumiu muito, é. Exato. E aí, foi bem quando a gente se desfez da loja de Balneário e aí a gente tava só com as lojas de Blumenau e Timbó. E aí, naquela época, eu tive a minha primeira oportunidade de fazer consultoria financeira, que dali foi a sementinha porque é hoje, assim, sabe? Então, eu cheguei pro Eder e falei, cara, não tá fazendo sentido pra mim. O último final de ano que a gente tinha a loja em Balneário, eu passei 16 dias trabalhando 14 horas por dia, assim, sabe? A minha virada de ano no dia 31 de janeiro quando a gente tinha a loja lá foi fazendo maionese pra galera, pra equipe que todo mundo trabalhou até dia 31, 11, 50. Daí fechar uma loja. Então, assim, foi pesado, assim, sabe? Foi um negócio que a gente começou a botar na balança e, puta, faz sentido, assim, sabe? Porque, sei lá, chega uma hora que tu olha aquele negócio que eu te falei da intensidade e do tempo, sabe? Da extensidade. Falei, cara, quanto tempo a gente vai ficar, sabe, aqui pra talvez ter algum resultado se der certo? Então, a gente não chegou a quebrar, digamos assim, de, puta, não tem dinheiro pra pagar as contas. Não, a gente vendeu a loja enquanto era tempo pra não ter que desmontar porque esse é um dos principais problemas de quem tem comércio, né? Então, pô, tu... Se tu literalmente quebra que tu não tem mais dinheiro pra pagar aluguel, as coisas assim, tu tem que tirar todas as coisas, enfim. Então, a gente conseguiu ainda vender a loja, fazer a rescisão de todos os colaboradores, tal, tudo certinho. Então, resolvemos antes de dar ruim, né? E eu acho que isso é um pouco também por conta da minha formação, por conta de tudo que... É difícil, tu tava com quantos anos ali? Ai, cara, vinte... Sei lá, seis? É, assim, o que eu acho legal é a maturidade de entender que essa decisão tem que ser tomada, porque não é fácil. Não, o empreendedor é apaixonado pelo negócio, né? E a galera de perceber, às vezes, seja o empreendedor, às vezes, o colaborador, às vezes, não tem essa noção do quão foda é tomar essa decisão. E também de ver o quanto o cara tava se fudendo ali fazendo aquilo, né? Não, foi foda, assim. E é sempre foda, assim, sabe? Porque por mais que as pessoas que estavam lá entendiam o motivo daquilo, porque afinal de contas elas viam que não fazia sentido aquela operação pro movimento que tinha, pro faturamento que tinha, cara, são famílias, sabe? Então, a gente... Eu sempre fui muito responsável com as pessoas que trabalharam comigo em todos os negócios, assim, sabe? Então, pô, a gente pagou todo mundo certinho, a gente... Pô, mercado de gastronomia, a galera não registra ninguém, não pagaram extra, porra nenhuma, sabe? E a gente tinha, cara, tudo certinho, registrado, trabalhava sábado, domingo, hora extra, adicional e de feriado, etc. Então, e isso pesava ainda mais, né? Na questão do prejuízo, porque a gente fazia as coisas da maneira correta. Pô, motoboy era registrado e moto, nossa, quem é que faz isso, assim, sabe? Então, por conta dessa responsabilidade que a gente sempre teve. Daí, quando, cara, não deu mais, acertamos em quanto era tempo e deu, assim, sabe? Então, mas foi um aprendizado muito foda, assim. Eu acho que os dois negócios que eu tive que deram errado me deram uma bagagem muito grande para estar acertando agora, né? Então, obviamente, o futuro aí a gente vai ver... Tudo é uma hipótese, né? Toda estratégia é uma hipótese. A princípio é que a gente está seguindo, está funcionando. Mas eu acho que essa experiência que eu tive é o que realmente me forjou para eu passar pelos momentos de dificuldade que toda empresa tem hoje, mas com um pouco mais de maturidade e sabedoria, né? Como é que surgiu a consultoria financeira? É engraçado. A primeira consultoria financeira foi desse filho do... Desse meu amigo que eu trabalhei na empresa do pai dele. Então, em resumo, o pai dele e ele, enfim, trabalhavam junto numa empresa familiar, mas algumas ideias não convergiam, natural, né? De empresa familiar. E aí, em determinado momento, eles desenvolveram uma nova linha de produto e essa nova linha de produto eles chegaram a um consenso que não, o Cício, o meu amigo o Cício, não, vai tocar essa... Monta uma outra empresa, marca, vai desenvolver esse produto, esse mercado e segue. E aí, ele chegou para mim e falou, Manoel, eu não confio em nenhuma outra pessoa para vir aqui e me ajudar a estruturar o financeiro do meu negócio. E aí, nessa época, eu estava meio que saindo do gulas, assim, me afastando do projeto. E aí, ele falou, cara, eu vim aqui fazer uma consultoria, preciso implementar sistema, rotina, contas a pagar, receber, preciso fazer isso aqui acontecer. E ali foi que surgiu a consultoria. Então, não foi nem tanto um negócio que assim, puta, quero montar uma consultoria. Veio pela demanda. Alguém que levantou a mão e falou, cara, eu sei que tu resolve, vem aqui, daí, enfim, comecei a fazer, daí apareceu outro, ele me indicou outro, daí quando eu vi, virou um negócio. E aí, isso foi finalzinho de 2019, 2020, abrir empresa. E um dos motivos de, em 2020, logo, eu abri empresa também foi que eu percebi que o empreendedor, principalmente, quando ele está começando, ele mais do que alguém para orientar ele, ele precisa que alguém ajude a resolver as coisas para ele, que bote a mão junto. Então, essa empresa que foi a minha primeira empresa de consultoria, um dia eu cheguei para ele e falei assim, cara, tu fez tal coisa? Fez isso, fez aquilo? Conselho a dele, cara, não deu, porque o vendedor, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, quer saber? Daqui o que eu vou fazer? E daí, eu comecei a fazer o financeiro da empresa dele. Então, eu fazia consultoria, mas eu executava o financeiro. E aí, eu vi, opa, aqui a gente tem um negócio melhor do que só fazer consultoria. E aí, foi quando a gente começou com terceirização financeira. Então, aí que surgiu, e aí no começo era M. Victor, consultoria e gestão empresarial. Então, o objetivo era sim fazer consultoria, só que eu percebi que tendo o financeiro organizado é que nem tu ir no médico sem os exames. Então, eu falo assim, cara, faz o exame e volta outro dia, entende? Então, eu ia fazer consultoria, falava, e aí, fez o relatório? Cara, não fiz, sabe? Então, eu perdia muito tempo juntando essas informações para poder dar um diagnóstico consultivo da empresa do cara. E quando a gente começou a fazer isso, aí começou a fluir de outra forma. Se tornou mais produtivo, mais interessante para os clientes, começou a surgir mais clientes, enfim, daí... Mas nessa época, tu ainda não tinha uma visão do mundo de tech, né? coisa de escalar negócio. Isso veio depois. No início, o teu negócio estava indo bem, só que ele era limitado. Exato. Tu lembra quando isso começou a mudar? Cara, eu acho que começou a mudar quando eu contratei o primeiro dev. Por quê? Eu... A gente tem muito software no mercado hoje, né? Mas a questão é que todas as empresas possuem especificidades. Então, os softwares, eles são pacotinhos fechados, né? Então, você tem lá alguns módulos e tudo mais, alguns dá para personalizar alguma coisa, mas geralmente é limitado. Principalmente para o pequeno empreendedor, né? Porque o software precisa ser genérico para atender bastante gente e algumas especificidades ficam de fora. E aí, eu contratei um dev por dois motivos. Primeiro deles, para fazer painéis mais interessantes para os indicadores financeiros. Então, aquele meu cliente lá tinha um dashboard em Power BI que eu tirava os dados do software dele e gerava um dash mais interessante que ele conseguia fazer mais sentido para a gestão dele. E o segundo, porque quando eu comecei a fazer terceirização financeira, eu tive a seguinte preocupação. Eu contratei uma pessoa para ficar no back office enquanto eu fazia as consultorias na rua, né? Então, ela começou, a nossa primeira colaboradora fazia lá o financeiro desses clientes de forma terceirizada e eu precisava ter a certeza que ela não ia esquecer alguma coisa que o cliente já esquecia por conta própria, né? Ele não ia pagar para alguém esquecer por ele. Então, eu falei, puta, como é que eu vou controlar isso? Daí eu comecei a procurar alguns softwares de gestão de tarefa, assim, no mercado e apontamento de hora e não achei. Eu contratei esse cara e falei, vou fazer um sozinho. E aí eu desenvolvi o software que até hoje roda o nosso back office lá na empresa que basicamente ele controla tudo que tem que ser feito para todos os clientes e quanto tempo foi trabalhado. Porque afinal de contas para quem presta serviço não importa quanto o cara paga, importa quanto tempo tu levou para atender e qual foi a margem que isso deixou. Então, ali eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia. E esse cara que é dev. Ele participou de alguns hackathons, né? Então, para quem é do mundo de tecnologia que é aqueles concursos de tecnologia, enfim. E ele conhecia o cara chamado Rafa Silva que bem na época o Rafa Silva estava como responsável do Centro de Inovação Blumenau aqui de ser o responsável por levar as empresas para lá, né? O Head de Inovação ali de comunidade, né? E aí o Henrique que é esse nosso dev falou para o Rafa cara, estou trabalhando em uma empresa que faz BPO financeiro e eu estou desenvolvendo o dashboard. Eu falei, porra, é, você sabe? Nunca vi isso. Vou lá ver. Daí ele foi lá ver e falou, cara, que animal isso aqui. Está aqui o edital se inscrevam e aí em 2020 final de 2020 a gente passou no edital 2021 a gente entrou no Centro de Inovação Blumenau e aí mudou. Aí mudou realmente a visão de puta e tem um oceano de oportunidades aí fora e aí eu entendi qual que é o conceito de uma startup, né? Que é a questão de ser repetível e escalável, né? Então, o pessoal fala assim ah, qual que é a diferença do como é que eu faço para ser uma startup? Cara, uma startup é uma empresa normal. A única diferença é que ela é repetível e escalável. Ou seja, para cada cliente que entra na minha base eu não preciso fazer todo um processo personalizado. Eu consigo escalar e repetir esse processo, né? Então, foi aí que surgiu esse interesse por tecnologia e aí os negócios foram mudando para até que se tornou o que é hoje, né? Como é que estava naquela época quando tu entrou no Centro de Inovação, assim, qual era o tamanho que estava a tua empresa? Cara, a gente tinha cinco colaboradores começo de 2021 ali e mais dois sócios consultores que era aí o Rodolfo e era isso aí, cara. A nossa sala que a gente pegou lá sei lá, tinha umas 14 posições esse era o tamanho que a gente tinha e a gente projetou ah, vamos ficar uns dois anos aqui, montamos tu chegou aí lá, né? Eu fui, né? Montamos lá carpe, móveis sob medida e tal. Quanto tempo durou? Cara, a gente está lá até hoje mas a gente está com três salas. Exato, eu ia dizer quanto tempo durou aquele espaço para 14 pessoas. A gente está em 40 hoje e semana que daqui umas duas semanas a gente vai se mudar para uma outra sala de 180 metros quadrados a gente vai montar sei lá, 120 posições então, aí o negócio realmente engrenou assim, né? Então, e cara isso, assim acho que o maior aprendizado que eu tive em relação ao mundo de startups é a formatação que tu faz no teu negócio antes de tu de fato para tu entender de fato se aquilo faz sentido ou não para o mercado, né? tem uma expressão em startup que a gente fala go to market, né? Que é tu tem uma ideia tu faz um MVP que é o mínimo viável para tu validar essa ideia vai para o mercado e tu realmente só tem valor quando alguém assina o cheque eu pago o primeiro boleto, né? Até então é só uma ideia, né? E eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados assim, desse mundo de tecnologia de entender lembra que eu falei que o empreendedor é apaixonado pelo negócio? Cara, esse é um dos maiores erros do empreendedorismo assim, sabe? De tu entender cara, você tem que ser apaixonado pelo teu cliente você tem que ser apaixonado por resolver problema independente se o teu negócio tu achou que tinha que ser rosa mas no fim do dia tem que ser azul Quem vai definir é o cliente Cara, o mercado é rei, sabe? Então, quanto vale para quem é tudo tu vai quem vai dizer é o mercado, né? E o empreendedor ele dói no ego dele sabe? Falar assim porra, mas eu fiz com tanto carinho não sei o que cara, whatever sabe? Não importa Sim Mas assim o que é legal também acho que do teu caso me corrija se eu estiver errado mas assim ele seguiu muito ele já era rentável desde o início desde o ano então assim ele já tinha não sei se ele seguiu acho que chegou a receber capital mas ele foi muito bootstrap que é o sigla que eles usam para tipo tu foi auto investindo o teu capital e principalmente no cenário que a gente vive agora acho que eu acho que o mercado de tecnologia bom, tu está mais envolvido do que eu o que eu sondei o que eu vi é que meu regulou o dinheiro que fluía antes não está mais fluindo porque antes era cheque a dar com rodo no mundo inteiro se eu não me engano posso estar errado depois alguém pode confirmar mas acho que no ano passado tinha mais de 60 fundos de venture capital ativos no país acho que tem 16 esse ano que tipo assim o modelo de se analisar estou falando fundos assim tipo o Softbank esses grandes que retiraram o posicionamento da América Latina mas modelos como o teu agora se tornaram modelos interessantes que sempre deveriam ter sido mas antes tinha dinheiro fluindo no mercado então a visão de tem as teses eu não lembro também posso estar falando mas tem os nomes de quem analisa e as teses anteriores eram queima de capital market share e segura o teu e depois reverte o modelo hoje não hoje as startups vão começar a receber capital e tipo assim e aí tu para de pé do jeito que tu está tu paga tuas contas ah pago beleza aí tu recebe o que eu acho que sempre eu acho que é a maturidade do mercado finalmente os caras se ligaram que beleza o dinheiro não está fluindo e não deveria então é que tem coisas que foram muito absurdas no mercado de startup então até fica uma dica para quem está assistindo a série do WeWork e a série do Uber o WeWork está no Apple TV e a série do Uber está na Paramount animal as duas séries muito legais que fala um pouco dessa loucura dos valuations bizarros o WeWork que recebeu um aporte softbank 4.4 bi de dólar tinha um valuation setado lá para o IPO de 40 e poucos bilhões e enfim depois derreteu para 4 bilhões que era só entre aspas o valuation do softbank só daquele cheque mas falando do meu modelo de negócio a gente era uma consultoria que tinha o BPO financeiro como área de apoio e aí no começo a gente vendia a consultoria com BPO embutido daí depois eu coloquei um ticket pequenininho para BPO e para consultoria e em 2021 que foi ano passado foi o ano que o ano inteiro a gente andou de lado de faturamento por que isso? porque eu comecei o ano com 90% de receita de consultoria e 10% de BPO por isso que eu tinha pouca gente também porque tinha um valor agregado na hora consultiva só que aí a gente percebeu que para a gente conseguir construir um negócio repetível e escalável não faz sentido o Manuel ser consultor então eu ficava o dia inteiro fora dos créditos eu não estava construindo o meu negócio então a gente andou de lado por que? porque eu tive que ir descontinuando os contratos de consultoria para começar a agregar os contratos de BPO e começar a escalar e foi só em dezembro do ano passado que a gente contratou os primeiros vendedores ou seja até então a empresa não tinha vendedor não tinha máquina de venda tração nada disso foi só eu vendendo de indicação 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 mas 2021 terminou com 90% 9010 ou inverteu terminou 100% BPO mas ou seja se tu ou seja se tu andou de lado e manteve o faturamento na verdade foi um puta ano exato foi animal independente se tu não aumentou em faturamento tu ajustou todo o teu modelo de negócio não eu arrumei a casa o ano inteiro e esse ano agora no primeiro semestre o nosso time foi contratado em dezembro comercial então em dezembro a gente cresceu 3% alguma coisa assim porque janeiro aliás porque recesso começou o ano dia 15 de janeiro mas no semestre a gente cresceu 90% e nos últimos 3 meses a gente cresceu 18% 20% então assim agora de fato a gente tem um modelo que tem tração e métrica né cara CRM enfim a gente vai entrar no detalhe mas o que é legal do nosso modelo de negócio a operação para de pé então tu falou de capital né quando a gente começou a abrir mão desses contratos de consultoria a gente começou a colocar os contratos de BPO financeiro para dentro até então a gente começou a andar a gente andava de lado no faturamento mas estava equilibrado estava berequivado não queimava caixa daí lá em dezembro a gente fez uma captação relativamente pequena a gente captou 400 mil reais em tranches né que a gente fala ou seja para entrar ao longo desse ano para justamente antecipar os movimentos de contratação de pessoas de mídia paga porque tudo isso dá resultado mais para frente né e aí a gente colocou esse dinheiro no caixa e foi isso que obviamente possibilitou a gente ter um cash burn nesse período ou seja dar prejuízo de forma planejada mas que agora a gente está voltando para o break even de novo porque eu comecei o ano com uma receita eu cheguei praticamente dobrei minha receita mas não só dobrei minha receita como também eu criei toda a máquina de vendas que a gente fala né então canal de mídia paga de aquisição outbound prospecção ativa então agora a gente consegue literalmente ver eu boto um real aqui quanto sai aqui de receita recorrente né e tem alguns indicadores quem trabalha com assinatura que é o nosso modelo por assinatura que a gente chama de LTV né quanto tempo que a gente fica na base então a gente tem todos esses indicadores que mostram que a atração é saudável e a operação é saudável porque se eu pegar o meu custo só de operacional ou seja das pessoas que entregam um serviço contratado pro meu cliente a minha margem de contribuição é tipo 50% e ainda vai ser melhor pelo uso da tecnologia então tem mais esse aspecto ainda então eu tô construindo produto pra não depender de software de mercado e melhorar minha margem a gente vai lançar conta digital agora esse ano cara vai ter coisa pra caramba assim então assim o modelo de negócio é saudável e esse movimento que tá acontecendo no mercado dessa saída de capital de venture pra startups pra nós faz sentido talvez não agora porque é sempre o winter's coming né tipo assim agora é o inverno e tá todo mundo ansioso né mas não vai morrer o venture capital sempre vai existir só que os venture capitalists vão começar a ser mais criteriosos e talvez conservadores pelo menos nesse período e o que o pessoal acaba não enxergando muito é por que que isso tá acontecendo existe um movimento macroeconômico né o aumento dos juros no mundo inteiro a taxa de juros do FED lá subiu em taxa de juros então o capital se torna mais caro e pra quem entende de valuation um pouquinho o valuation nada mais é do que o fluxo de caixa descontado é uma previsão então se o capital tá mais caro logo o valuation vai ser menor sim e o risco exato então assim pra nós faz sentido o nosso modelo de negócio continuar como a gente tá mas possivelmente a gente vai continuar como a gente tá chegando no break-even de novo possivelmente a gente vai tocar agora um tempo break-vado e tocando como se fosse uma segunda rodada bootstrap a gente diluiu bem pouquinho lá na primeira rodada temos praticamente 97% do capital tá com sócios então assim não tem muita crise sabe é com quem eu conversei que assim já são pessoas que tiveram rodadas série A, B eles falaram assim agora a brincadeira ficou mais séria num sentido assim também vai ter a possibilidade de tu virar a negociação da mesa antes como o teu negócio não parava de pé o teu desespero por capital pra aumentar pra crescer pra jogar a valuation lá em cima como tava jorrando o dinheiro era uma coisa agora o teu negócio por ele parar de pé tu também vai ter uma condição tu não tá desesperado mais por conseguir um fundo exato eles vão atrás de ti porque ou seja agora tu pode ter uma condição de negociar melhor o que tu precisa porque agora eles vão te procurar porque tu para de pé e tem uma outra coisa também cara que pelo fato de a gente ser muito cauteloso com a gestão assim tem gente que fala do ordem progresso ou progresso e depois ordem então tem tem as dois modelos de gestão às vezes tu sai tocando louco mesmo e cresce e depois vem arrumando mas a gente a gente arrumou muito mais do que cresceu sabe por mais que eu fui trocando a receita e foi expressivo crescer 90% em um semestre a gente é muito organizado sabe então assim a nossa empresa ela tá muito preparada pra crescer então diferente de onde muitas vezes tem um sócio que é o fundador e se o cara bater as botas ferrou não cara a gente tem hoje literalmente um head pra cada área então tem um diretor comercial marketing gestão de pessoas operações então assim a gente tá bem estruturado a gente vai crescer talvez um pouco mais devagar por não tá colocando um monte de dinheiro pra dentro mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser saudável sabe a operação vai rodar e tá tudo certo e a hora que chegar e se chegar e talvez daqui porque aquele negócio assim a galera fica muito a gincana da startup sabe ah eu vou fazer o anjo depois o presídio o sídio o serial o CDB cara se tu conseguir crescer sozinho vai sozinho vai sozinho porque por mais que pareça sexy tu tá colocando um dinheiro pra dentro tu tá vendendo tuas cotas cara sabe tu tá abrindo mão de uma parte da tua empresa então assim e esse dinheiro não tá indo pro teu bolso tá indo pro caixa beleza tu vai valorizar o teu equity vai valorizar o teu equity mas tu abriu mão de uma parte da tua empresa se tu puder fazer o mesmo ou muito próximo sem abrir mão disso quanto mais tu preservar o capital da tua empresa mais fôlego do tempo vai crescer lá na frente então é a questão da diluição né a gente sempre se preocupou muito com isso a gente poderia ter crescido mais rápido mas a gente ia ter que ter diluído um pouco mais o nosso capital então talvez daqui a 6 meses 1 ano pô a gente tem 90 e poucos por cento do capital daí eu posso falar assim cara quer entrar um fundo com 20% 25% de pra ter uma representatividade interessante beleza qual que é o tamanho do cheque aí a brincadeira é outra entendeu é outro nível de mas claro que isso tem que tá casado com o momento de mercado com o produto porque tem aquele negócio né winner takes all então tipo assim quem chega primeiro bebe água limpa então ao mesmo tempo que não tu não pode querer talvez atropelar tu não pode também ficar muito acuado e ah não vou ser uma empresa tradicional daí tu não é uma startup entende então assim tem que saber dosar sim é o que o mercado no momento vai dizer às vezes é se tu tá liderando o mercado tu não há necessidade agora se tu precisa do capital por posicionamento estratégico talvez de um concorrente que possa surgir tudo realmente são variáveis que vão ser colocadas na mesa pra tu tomar a decisão do que faz sentido tanto economicamente do teu negócio quanto o que eu acho que é legal que tu comentou o clima e a forma que tu deixa a casa em ordem pra crescimento eu vejo muitas empresas de tecnologia em que a prioridade é o desejo do founder de botar capital de atingir isso de botar colaborador pra pregar que o empreendedorismo é maravilhoso pra pregar alguma coisa mas internamente meter os 50 60 70 colaboradores e falar assim se vira no mundo daí naquele momento é tudo onboarding maravilhoso mas cara é um caos do lado de dentro porque a prioridade na verdade é gerar faturamento share de mercado e não criar uma estrutura tanto que eu acho legal que tu colocou que nem a Dani a tua esposa cuida da parte de clima então assim tem essa preocupação sim isso é um negócio muito difícil de empresa de tecnologia eu acho que agora chegou um período que a gente consegue ver um pouco mais sabe a cozinha das empresas que antes era nossa caralho olha que lindo todo mundo postando coisa maravilhosa enquanto tu vê tipo cara o pau pegando cara mas pra ser sincero não é só tecnologia é toda empresa assim existe um um pensamento assim muito egoísta de muito empresário assim eu acho que essa existe aquela briga né do proletariado com o empresário maldoso e enfim né e acho que assim em algumas coisas isso faz sentido porque eu vejo que tem muito empresário a maioria posso dizer principalmente de pequenos negócios pequenos e médios negócios ele tem uma empresa pra servir a si próprio pra construir patrimônio pra si próprio pra empregar o pessoal da família pra sabe e no fim do dia a verdade é que o cara realmente se importa muito pouco sabe ah sim mas por isso que ele vai sempre se manter nesse mesmo tamanho ele não vai se desenvolver não vai passar de nada mais do que isso só que daí a tecnologia por ser sexo o cara bota dinheiro e parece bonito na verdade dá uma maquiada ali sabe mas é realmente cara assim é que eu tenho uma visão que a empresa ela é um meio pra que cada indivíduo atinja os seus objetivos pessoais então indivíduos reais digamos assim por que isso cara porque se tu tá numa empresa onde tu não alcança tu não conquista os teus próprios objetivos qual que é o sentido disso entendeu então na verdade é um grande alinhamento de expectativa né então como qualquer relacionamento então tu tens uma expectativa com a empresa a empresa tem uma expectativa com o teu trabalho se tu tiver alinhado se tiver aquele fit cultural que a gente fala né até a gente falou de cultura hoje de manhã que é a forma como o grupo se enxerga como grupo né o conjunto de crenças valores que faz com que as pessoas estejam ali tomando decisão no dia a dia então assim eu acho que se as pessoas não enxergarem por esse lado que a empresa realmente é um veículo pra que elas possam crescer e atingir seus próprios objetivos cara não faz sentido e o empresário ele também precisa enxergar dessa forma sabe porque senão ele sempre vai ser taxado de malvadão e e é difícil pra caralho sabe é difícil porque assim a gente se preocupa muito com as pessoas tanto é que a Dani a gestora de gente de cultura ela trabalha só pensando nisso o tempo todo desde o onboard no dia a dia clima feedback ritual cara a gente tem muita coisa mapeamento de cara enfim coisa pra cacete e ainda assim de vez em quando alguém vai lá e dá um NPS2 e fala assim ah porque não sei o que e tá tudo certo sempre vai existir sempre vai existir mas a empresa tá fazendo a parte dela exato então assim a gente leva muito a sério isso assim cara tu deu uma nota ruim deu um feedback às vezes cara é a porra do micro-ondas que dá fila na hora do almoço e o cara só tem uma hora cara tu que é empresário vai lá e esquenta a porra de uma marmita e almoça junto com a galera um dia sabe vê se aquela merda aquele micro-ondas lá realmente não é terrível e tá todo mundo perdendo 20, 30 minutos do almoço por conta de 300, 400 pila então assim eu acho que é isso que falta um pouco pro empresário sabe do cara também ir lá e viver um pouco da realidade do colaborador dele conforme o tempo vai passando a empresa vai crescendo o cara começa a se distanciar de algumas coisas que são que o pessoal lá vive no dia a dia então cara vai lá a gente brinca assim a gente fala com o dono de academia dono de boxe crossfit cara vai lá e toma um banho no teu boxe vê se o chuveiro é bom sabe então é isso assim então mas eu acredito realmente que pra empresa ter sucesso pra organização ter sucesso as pessoas precisam ter sucesso todas elas e se em algum momento as expectativas não estiverem mais alinhadas tudo bem tanto é que um dos nossos valores empresariais é a liberdade ninguém foi te buscar em casa botou uma arma na tua cabeça e falou venha trabalhar aqui e ninguém te acorrentou no pé da mesa então cara não tá legal coleguinha levanta a mão e vai pra próxima assim que funciona é difícil é bem foda porque realmente concordo acho que tem muitas empresas que não se preocupam acho que as menores as grandes indústrias eu acho que é o mercado que vai definindo elas só vão tomar medidas em favor disso pra manter colaborador porque indústria é um ramo um pouco mais específico mas é foda porque é muito individual a questão do sucesso é tudo comunicação é tudo simplesmente conversar só que ao mesmo tempo se tu pega tem o caso que desde um refeitório um alimento que a pessoa que eu como lá todo dia tem uma pessoa que geralmente vai pegar e vai botar lá essa comida que é uma merda mas às vezes não é isso entende? tu nunca vai agradar a todos tem pessoas que elas não estão no momento não estão na situação não dão valor são problemas pessoais são objetivos individuais então ao mesmo tempo eu passei isso muito no passado de empurrar muito o estimular o empreendedorismo e o intraempreendedorismo e o constante sucesso o que eu acho animal mas na minha cabeça eu achava que eu tinha que fazer todos terem isso tem gente que não quer isso tem gente que assim eu tô feliz do jeito que eu faço eu tenho minhas coisas e daí às vezes eu tentava mudar essa mente dessa pessoa e falava cara no fim eu tô fazendo um desserviço pra essa pessoa ela tá feliz é louco por isso que é muito individual é realmente o negócio da comunicação pra mim é o é que tem uma questão de ambição sabe ambição é algo muito particular então eu sou um cara muito ambicioso e não porque a minha ambição é até estranho assim falar isso mas eu acredito que tudo que existe na terra que foi criado por nós homens eu tenho o direito de usufruir disso por que não eu só vivo uma vez sabe eu não quero chegar com 60 anos e falar puta eu queria ter um Porsche velho eu quero ter o quanto antes de uma forma legítima mas eu quero só que tem gente que não quer e foda-se eu quero sei lá ter uma vida mais de boa e sei lá comprar minha casa ter meus filhos e tá tudo certo então a ambição e a felicidade com os resultados financeiros falando especificamente é muito individual e essa questão de estimular o intraempreendedorismo é legal pelo fato de tu proporcionar pessoas que talvez elas iriam sair da tua empresa porque elas tem um sonho de empreender então a gente tem investings lá na empresa então a gente tem sócios que ganharam participação e cara é gente que assim que o cara veio trabalhar na entrevista ele já falou assim ah um dia eu quero ser empresário quero ter minha própria empresa e daí o cara entregou pra caralho eu falei cara então faz o seguinte aprende aqui primeiro vamos junto aqui vamos próximos dois anos vamos empreender junto sabe toma aqui uma participação e daqui sei lá dois anos talvez tu tenha sei lá quinhentos mil setecentos e cinquenta um milhão de reais por essa participação pra tu começar o teu negócio isso é muito legal sabe mas o cara tem que querer porque não faz sentido tu querer empurrar isso pro cara que ele não vai dar valor pra ele não vai mudar nada entende então assim é um desafio mas pra gente que é empresário a gente fala pô por que esse cara não aproveita essa oportunidade assim sabe a gente fica até meio puto assim sabe mas cara no fim do dia é cada um tem suas ambições e é isso aí né é é muito louco né e hoje assim ah outra coisa né e que eu acho que é bem legal também alinhado a isso é bom principalmente pela tua idade mas a questão de tu ser que a gente falou crossfiteiro né tu sempre foi um cara que teve uma pegada de saúde cara ou tu veio a se preocupar com a tua qualidade de vida depois ter consciência do que é realmente qualidade de vida depois eu fui um cara que fiz academia e tal e parei jogava bola etc mas naquele aquele rolê lá de Porto Alegre que eu te contei foram praticamente dois anos que eu não fiz nada de exercício físico e eu eu cheguei a pesar sei lá 106 quilos alguma coisa assim sabe e foi muito foda assim eu perdi muita qualidade de vida não necessariamente qualidade de vida mas autoestima principalmente né porra foda assim e aí teve um lance que quando eu voltei pra Blumenau eu fui jogar bola que eu tava pesado e foi quando eu rompi o ligamento do meu joelho que eu operei agora esses dias né então aquilo porra eu falei caralho tipo vinte e poucos anos joelho fudido cento e poucos quilos eu falei cara não pode ser assim e daí teve um negócio muito legal que eu devo um pouco disso ao Eder que quem me apresentou o CrossFit foi o Eder porque quando eu me tornei sócio do Eder ele falou assim porra tu vai ser sócio do negócio de comida natural meu sabe tipo não faz muito sentido tanto é que a gente tem uma foto icônica lá na frente de balneário com a galera assim e eu tava inchado inchado né e aí ele ele me puxava meu sabe porra cara vamos lá vamos pro CrossFit o Eder sempre foi do CrossFit e tal né sempre não mas ele treinava naquela época e aí eu conheci o CrossFit por causa do Eder legal e aí lá em Timbó onde a gente tinha nossa loja a gente montou uma loja do lado do box do CrossFit Timbó então eu ficava na loja ah horário de almoço não sei o que ficava lá ah três horas da tarde eu ia treinar com a galera do box e tal e ali eu conheci o CrossFit e o Cross ele mudou um pouco a minha visão sobre a questão lembra do negócio da cultura do grupo então tipo o Cross tem uma cultura a galera fala dos tem que pregar né a palavra do CrossFit e tal mas é porque o diferente da academia é que é muitas vezes solitário ali tu vai lá faz teu treino vai embora e deu pode até treinar com um parceiro mas enfim né dia de regra é só solitário o box ele o CrossFit ele tem essa cultura e é uma cultura muito legal porque é uma cultura onde a galera fala de desafio de superação de qualidade de vida tem muito empreendedor no CrossFit né tem muita gente que empreende é profissional liberal e tal então tu começa a criar algumas conexões interessantes assim que são pessoas que vivem um momento parecido que tu vive e tal e aí foi quando deu o match assim sabe e quando eu de fato eu perdi peso e tudo mais cara daí eu percebi que a minha minha performance realmente mudou muito assim sabe e nos últimos dois anos eu tenho levado muito a sério assim eu treino seis às sete da manhã então eu acordo cinco e quinze tomo café vou treinar volto tomo café preto e volto tomo café né de verdade aí eu vou pra empresa cara nove e pouco eu tô dormindo pode mandar mensagem pra mim dez horas eu não vou te responder então assim eu adaptei a minha rotina a funcionar dessa forma e eu percebo que eu tenho muita performance e qualidade de vida e daí quando tu fala em qualidade de vida eu vejo que já me traz qualidade de vida pela minha performance e disposição mas a minha maior preocupação é o futuro não tenho dúvida assim sabe não é não é chegar nos 90 é o como chegar nos 90 total como viver os 90 100 anos total então assim eu sou te falei eu sou um cara ambicioso então eu quero conquistar e eu quero poder usufruir né então como que eu vou chegar com 50, 60, 70 anos pô apesar de nós sermos jovens ainda eu possivelmente vou ter filho com sei lá 32, 33 então meu filho quando eu tiver 20, 25 eu vou ter meus 50 altos 60 como eu vou chegar lá eu quero tá indo pro cross com meu filho entendeu então é muito louco falar isso hoje mas é uma é um por cento cada dia sabe é o negócio que o co-brand falou lá puta como é que tu faz pra realmente aumentar esse gap sabe deixar digamos as pessoas a gente olha assim pessoas que são bem condicionadas com 60, 70 anos elas não começaram com 59 foi uma vida inteira então é isso que que eu defendo assim sabe e é triste porque muita gente acaba não se ligando nisso porque a gente vive na zona de conforto e esse mundo louco que a gente vive de ansiedade de estímulos o tempo todo né e enfim faz com que a comida seja um uma rota de fuga né então tem gente que fuma tem gente que bebe tem gente que come açúcar pra caralho açúcar extremamente viciante né então tu já falou aí com vários nutricionistas a própria Betinha lá que super querida eu gosto muito dela também e a gente sabe que o açúcar é um vício ferrado e eu gosto pra caralho de doce muito muito meu muito assim ó eu chego a passar mal assim tipo quando hoje eu não faço mais essas dietas loucas assim mas quando eu fazia na época da academia se eu via alguém comendo um negócio cara eu chegava a suar velho não mas tem eu não tenho assim mas tem gente cara não são poucas pessoas que tem vício fudido e assim eu sempre depois do almoço cara eu sempre tenho que comer um chocolatinho isso eu tenho depois do almoço eu tenho que comer um docinho mas a parada é que eu tento me policiar pra entender qual que é o limite assim sabe e é difícil pra caralho essa é a verdade assim não adianta né tudo que gera resultado realmente geralmente não é fácil mas é um negócio cara também isso é outro ponto que eu vivenciei na empresa que foi assim quando eu entendi a questão de ter hábitos saudáveis de porra sempre falei caralho fazer exercício de manhã é a melhor coisa do mundo quanto que tu ganha de horas né tu não tem como substituir mas tu jogar uma hora antes do dia tu ganha mais tempo de produtividade e tal eu falava com a galera e não vamos fazer palestra vamos incentivar isso mas como é que tu fala isso as vezes pro moleque de 18 pra menina de 20 que eu demorei também pra entender um pouco de falar assim caralho é o timing tipo tinha pessoas lá aqui na empresa que hoje meu todo dia meio dia ela tá indo pra academia a Pri que é um caso ela tem uma irmã gêmea a irmã gêmea dela é fisiculturista a Pri sei lá quantos quilos que ela chegou a ter já lembra mas cara gigante ela tava gigante e por muito tempo ela era aqui às nove da manhã falava assim nada melhor do que uma coca de manhã e tal e falar e por mais que tu comentar ajudar falar todos os métodos psicológicos psicoterapeutas pra tentar mostrar pra pessoa ela não tava no momento da vida dela em que as questões pessoais dela que as vezes é o que a gente eu não via ela tem os filhos ela tem o marido ela tem os problemas ela tem uma situação ela tem um momento da vida que quando ela conectou e juntou um pouquinho daquelas peças ela falou caralho agora eu consigo cuidar mais da minha saúde e hoje porra cuida hoje daí a molecada mas o negócio é louco isso tu chegou num ponto que tu tem uma consciência e tu sabe dessa importância e tu quer passar isso pras pessoas mas realmente o timing de cada um é diferente assim o máximo e o melhor que tu pode fazer como pessoa e como empresa é estar sempre deixando essa informação disponível e se colocando à disposição pra essas pessoas mas elas só vão aproveitar talvez no momento delas específico as pessoas só mudam quando elas enxergam sentido tipo assim se ela não vê sentido não adianta cara e assim é tão verdade isso que ano passado a gente fez um evento lá na empresa e eu convidei a Beta Nutri convidei a Cintia Elias que é psicóloga organizacional que inclusive nos acompanha até hoje lá na empresa e convidei o Tadeu Fernandes que é médico do esporte e cirurgião cardíaco os três foram falar sobre saúde bem-estar e como isso reflete na performance do trabalho e a gente fez o evento foi super legal o The Weather do Gulas Weather meu parceiro até hoje ele foi lá muito queridão montou um coffee break fit postaladinha de fruto umas paradinhas gostosas assim mais saudáveis e tal e a gente eu contratei a a Henk que é uma agência de publicidade de um amigo meu em estúdio criativo eles foram lá filmaram e a gente tem no YouTube e na Universidade Corporativa da Marvia esses vídeos lá gravados então assim é como tu falou é deixar a informação disponível talvez vai entrar no ouvido e sair no outro mas em algum momento conecta e quando conectar a gente sabe que valeu a pena toda vez que eu faço alguma coisa que eu falo com algumas pessoas eu sempre falo se uma pessoa tiver aproveitado já valeu já valeu posso estar falando com 10, 100 ou 1000 se uma pessoa conectar e aquilo fizer bem pra ela de alguma forma já vai ter valido a pena então a gente fica muitas vezes se preocupando com ninguém ouviu nada não sei o que cara faz a tua parte se tu eu falo muito do transbordo o que é o transbordo teu copo está cheio tu pode transbordar então pra tu poder transbordar teu copo tem que estar cheio primeiro então sabe seja o exemplo eu tento ser exemplo nesse aspecto pra que outras pessoas talvez se inspirem assim como eu já recebi esse feedback tipo de pessoas que eu nem imaginava chegar pra mim e falar assim cara meu eu acho muito massa que tu posta todo dia 5 da manhã cara porra fico super empolgado e tal que legal eu nem sabia que aquela entende se foi positivo show não é algo ruim não é um vício não é uma parada é algo bom então acho que a gente fazendo a nossa parte as pessoas vão se conectando cara deixa eu te perguntar se tu fosse recomendar hoje pra alguém uma leitura ou alguma tu tem um dois livros que são os principais pra ti assim que te marcam até hoje cara sim falando um pouco de mentalidade assim questão de dinheiro mesmo acho que até foi por curiosidade foi o primeiro livro que eu li em relação a isso é o Segredos da Mente Milionária acho que ele literalmente traduz porque que tem gente que ganha na Mega Sena e fica pobre três meses depois tipo o cara ganha na Mega Sena e três meses depois ele não tem mais dinheiro porque ele não tem a mente preparada pra ter dinheiro então acho que é um livro legal e o livro que fez eu começar a empreender literalmente foi o Geração de Valor 1 do Flávio Augusto da Silva então acho muito foda os três livros dele Geração de Valor 1, 2, 3 e tem um livro que eu acho muito legal que se tudo der certo vai ser o nome do meu podcast é o Ponto de Inflexão né então o Ponto de Inflexão ele conta na trajetória de vida dele pontos de virada assim puta aqui eu tive esse insight esse é o do Malcolm Gladwell ou? não o Ponto de Inflexão é do Flávio Augusto Flávio Augusto? é que tem o Tipping Point que é uma ideia ponto de virada tá desculpa mas não deve ser a mesma mesma ideia de livro né então acho que esse é um um livro legal pra gente ficar atento a esses pontos sabe as oportunidades que aparecem no momento conectar as coisas e tal e um livro de performance que eu gosto muito que é ele é bem comercial mas é o 100% presente do G.O.J. né então acho ele um cara obviamente né como todo criador de conteúdo tu pode falar ah é porque o cara fala bonito porque ele tem enfim whatever né mas a história de vida dele é muito legal o cara era atleta então fala todo esse lance da disciplina né ele conta no livro lá ele fala isso enfim nos podcasts e tal que ele conta que o pai dele chegou pro pai dele e fala nadou bem e tal daí ele fala ah fiquei em sétimo daí ele começou a dar desculpa falou ah não mas é porque tava meu óculos tava embaçado porque ah não sei o que porque não sei o que daí o pai dele tá e fulano ah fulano ficou em quinto e ciclano não ficando em terceiro tá e o outro não ele bateu o recorde ah então ele nadou em outra piscina e aí ele conta assim dessa questão da consistência sabe eu acho que também foi um negócio que e da presença sabe de porra quando tu vai fazer um negócio esteja presente naquilo e faça de verdade não viva no automático assim então eu acho que se for pra recomendar um livro sobre pensamento é esse Segredamente Milionária daí tem o do Flávio Augusto todos os do Flávio Augusto eu acho muito legais e o do GeoJ ali de performance eu acho bem bacana também e aí depois ah livro técnico tem uma porrada né mas eu não vou entrar nesse mérito tu gosta de cozinhar? gosto cara tem algum prato assim que é específico do Manuel assim tipo do Mano que tu gosta de fazer? meu não mas tem um que eu e a Dani sempre fazemos que é risoto a gente gosta pra caralho de risoto como é que é se alguém quisesse saber como fazer? puta que pariu é não assim aproximadamente resumo resumo vai é bom proteína a gosto então camarão linguiça blumenau de carne ou de frango enfim cara aquela refogada cebola, alho, não sei o que arroz arbóreo finaliza com manteiga pimentinha dedo de moça picadinha e esse é o resumo da obra e eu falei rápido porque é rápido mesmo de fazer e por isso que é bom claro tem né mas é um ritual que vocês gostam de fazer juntos total risotinho vinhozinho é o rolê que a gente faz rápido a gente curte e tal uma panela só e é um prato que a gente gosta bastante de fazer cara que massa tu faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando? caralho uma hora e meia uma boa pedida porra acertou na tampa caralho uma hora e vinte e oito massa cara assim eu só tenho a te agradecer por tu ter vindo aqui como eu te falei eu acho que esse primeiro episódio é mais uma ideia da gente trocar tem muita coisa que a gente poderia sair daqui discorrer e entrar em vários assuntos dos quais eu tava afim de conversar mas ao mesmo tempo eu acho que assim seguir essa linha pra esse primeiro episódio já é uma forma legal da gente ter esse um pouquinho desse resumo da tua história e daí posteriormente a gente poder voltar pra trocar uma ideia falar sobre outros assuntos mais específicos mas daí a gente pode ir longe claro eu queria te agradecer por ter vindo aqui espero que tenha gostado é, dirado se for metade do que eu acho que a gente gostou acho que já vai ser muito porque cara eu gosto de falar sobre isso eu acho legal acho que agrega esse tipo de conversa e é isso tem uma palavra que tu queira deixar também é, principalmente por quê porque as pessoas vão falar assim ah, eu vi o teu episódio lá aí tu fala assim ah, qual é a palavra porque eu deixo só pro final pra fazer isso aí a pessoa putz, não sei ah, não assistiu até o final é filha da puta não é brincadeira as pessoas vão ter que deixar essa palavra nos comentários sim cara, eu acho que a palavra que eu gosto muito e que pra mim faz muito sentido é autorresponsabilidade é uma parada assim que muda o jogo mesmo assim, quando tu entende que tu é responsável pelos teus próprios resultados sabe, tipo para de ser mimizento tu tem controle somente sobre o que tu sobre você mesmo exato, cara no mundo não tá contra você no mundo não é justo então assim não é fácil trabalhar dá trabalho e é isso aí, sabe então eu acho que a alta responsabilidade muda o jogo mesmo em todos os aspectos seja no empreendedorismo seja na performance na saúde no relacionamento então enfim acho que essa é a palavra perfeito então deixem autorresponsabilidade nos comentários para quem acompanha até o final e também a gente vai deixar na descrição acho que é legal colocar também o Instagram teu da Marvi boa e para quem quiser eu acho que assim o teu Instagram é aberto também porque tu posta bastante coisa ali é legal a galera também poder te acompanhar ali ver um pouquinho porque tu posta bastante conteúdo legal não só de crossfit até por ser obrigado senão o pessoal vai te expurgar da comunidade crossfiteira cancelado mas sim pelo que tu posta do que tu tá fazendo e da tua evolução pessoal boa então tu compartilha sobre isso isso é uma coisa que eu acho super legal eu valorizo porque eu tentei uma época postar cara eu não assim dá trabalho dá trabalho dá trabalho cara é chato tipo pra mim mas assim por isso que eu valorizo eu valorizo quem faz porque primeiro é uma forma de tu te cobrar de tu mostrar que tu tá fazendo e tu ainda compartilhar com os outros claro e eu aprendo muito com as pessoas que eu sigo e é legal também as pessoas entenderem que às vezes tu precisa seguir alguém que tá um pouquinho mais perto da tua realidade porque às vezes tu segue lá o Primo Rico o Tiago Negro é um gap sabe então é legal às vezes tu encontrar pessoas que estão um pouco mais perto porque talvez vai te conectar e vai te ajudar um pouco mais o meu Instagram é aberto é arroba manuel bnu de Blumenau o da Marvi é arroba marvi ponto oficial com dois z de empreendedor e uma coisa legal do meu Instagram também é que eu sei lá pelo menos eu acho interessante eu coloco lá direto caixinha de pergunta e literalmente eu falo cara pergunta o que tu quiser sabe pergunta sobre desafios na empresa enfim performance o que achar melhor então mandem perguntas contribuam daí eu continuo postando é isso aí muito obrigado muito obrigado demais pela oportunidade espero que tenham próximas teremos valeu valeu Hilário boa noite valeu Hilário obrigado